O lugar de onde a gente vem é muito importante. A gente observa sempre nos cursos, tem pessoas de diversos lugares e quando uma descobre que a outra é do mesmo lugar, surge uma identificação imediata. Porque é como se as pessoas soubessem que a outra sabe algo que ela também sabe. Algo que vem daquele lugar de onde eu venho ou daquele lugar onde eu vivi. E isso cria uma afinidade, isso cria uma identidade natural entre as pessoas. As pessoas que vêm do mesmo lugar, elas acreditam que elas têm algo a ver uma com as outras. Isso acontece mais ainda quando a gente está, por exemplo, viajando e está em algum lugar diferente e encontra nesse lugar alguém que é da nossa cidade. Se você tivesse, fosse vizinho dessa pessoa nessa cidade, talvez vocês não se falassem. Mas se você estiver num outro país e encontrar alguém da sua cidade, vocês ficam amigos para a vida. Porque você encontrou um conterrâneo num lugar onde você é um estrangeiro. E o que acontece é que todo lugar tem as suas características próprias, tem de fato um jeito de viver e tem principalmente uma egrégora, tem um pensamento no ar que é a soma dos pensamentos de todo mundo que vive naquele lugar. E a gente percebe quando muda de cidade, eu mudei de país, eu mudei de cidade várias vezes, e a gente percebe que a gente no começo consegue distinguir o que é a gente e o que é o pensamento do lugar. É mais claro. Mas depois de um tempo, você começa a não perceber mais que você está, por exemplo, pensando como se pensa naquele lugar. Porque existe a força do lugar. A força de todas as mentes das pessoas que vivem naquele lugar pensando como elas pensam naquele lugar. E de alguma forma a gente sabe isso, por isso que a gente tem essa identificação com o conterrâneo, com aquele que é da mesma terra que nós somos. Nas cidades maiores ou nas cidades mais famosas, isso não é tão comum. Porque uma cidade conhecida, uma cidade que sai nos filmes toda hora, que sai na novela toda hora, é como se o resto das pessoas também conhecessem aquela cidade de alguma maneira. Então é importante entender isso, porque a gente entende que as pessoas se relacionam a partir do lugar. E as pessoas também tomam decisões por causa desse lugar. Então é muito comum também as pessoas escreverem ou perguntarem, dizendo que elas querem comprar uma terra ou elas querem ir para um lugar, que é o lugar onde elas têm uma memória afetiva. A gente recebe muito e-mail e mensagens de pessoas perguntando ou falando que querem ir para o lugar onde os avós viveram, nos lugares onde o pai gostaria de viver, ou num lugar onde elas cresceram e elas querem retornar. E qual que é a questão dessa terra natal, dessa terra de origem, onde a gente tem uma raiz afetiva? É que de fato a gente busca esse da onde eu vim. A gente busca da onde que eu me originei, qual é minha origem. E por que o começo é tão importante? Por que a origem importa tanto da onde eu vim? Qual é o meu chão? Porque a gente sabe, no fundo, mesmo que mais inconscientemente em uns, mais consciente em outros, que esse primeiro momento inicial da nossa vida, ele determina praticamente todo o resto da nossa vida. Então todos aqueles condicionamentos, toda aquela educação que a gente teve, a gente vai arrastar ela para o tempo. A gente vai repetir muitas daquelas coisas que a gente aprendeu, sem de fato escolher elas. Então a gente, como segue na vida, sem fazer escolhas reais a partir do que realmente acha, mas muito mais a partir de condicionamentos que a gente tem de educação e da infância, a gente busca a nossa origem. A gente quer saber da onde a gente veio e por que as coisas estão encaminhadas dessa forma. E isso se projeta de uma forma muito clara na questão da compra do terreno. Aonde eu vou comprar o meu terreno? Essa busca por sair da cidade, essa vontade de ir para o campo, tem a ver com essa busca da origem. Porque as cidades são sistemas artificiais que o ser humano construiu e ele modificou tanto a paisagem que ele perdeu a conexão com a origem. Então quando a pessoa pensa em viver no campo, quando as pessoas nos procuram e vêm fazer o curso Viver no Campo ou procuram as ferramentas da permacultura, elas estão na realidade buscando essa origem. Elas estão buscando a própria identidade. E quando eu busco a minha identidade, eu começo a realmente identificar o que sou eu, o que é o outro, o que é o mundo. Porque eu vejo o que é condicionamento, o que são respostas automáticas. E quando eu estou realmente fazendo uma escolha ou quando é que a escolha está me escolhendo. Quando as minhas crenças começaram a me dirigir e eu nem sabia que eu tinha aquelas crenças e elas estão condicionando as minhas escolhas, elas estão me levando para um lado ou para o outro. Então essa ideia de ir para o campo é na verdade um grande movimento de tomar as rédeas da vida na própria mão. É um movimento de autonomia de fato. Então por que a gente trabalha com viver no campo de forma autossustentável, de forma que eu me sustente? Porque quando eu estou sendo guiado por comportamentos e condicionamentos prévios, eu não estou na realidade me sustentando. Eu estou sendo sustentado por crenças por coisas que eu nem sabia que tinha ou por condicionamentos sociais e familiares que eu na realidade não concordo muitas vezes. Então como é que a gente constrói futuro se a gente está só vivendo uma inércia do passado, repetindo as coisas do passado, fazendo como sempre se fez, fazendo como a família fazia? A gente precisa ter as escolhas reais, ou seja, as escolhas que têm a ver conosco nesse momento nosso e nesse momento do mundo. E o que acontece é que a chance da gente repetir os condicionamentos, só que com diferentes roupagens, é muito grande. Então a gente faz a mesma coisa, faz o mesmo comportamento, falando de mundo novo. A gente fala de um mundo novo, de um novo futuro, de uma nova sociedade, mas a gente age com os mesmos padrões de competição, a gente age contando as mesmas mentiras, a gente age igual agia antes, só que agora num cenário diferente ou com uma roupa nova. Quando eu fui morar no Japão, eu tirei férias total de mim mesma e isso foi muito importante para eu me conhecer, porque quando eu cheguei lá, a língua que eu falava não servia, os gestos que eu fazia não servia. Se eu olhasse para a esquerda, morri atropelado, porque os carros vêm da direita, porque a mão é invertida. Então tudo que eu fazia de uma forma automática não servia mais naquele contexto cultural diferente. Então eu fui obrigada a me observar, observar o outro e é nesse momento que eu digo que a gente consegue enxergar bem o que é você e o que é o outro e aí você consegue se reorganizar a partir de um novo código. Mas enquanto você está imerso no oceano, enquanto você está dentro do que você é e tudo ao seu redor é o que você é, você não consegue enxergar o que é você e o que são os outros. Tudo isso é misturado e o problema de ser misturado é justamente que o que é escolha sua e o que é escolha desse lugar, desse entorno, que por contágio acabam me infectando e eu passo a agir como aquele lugar age e o primeiro lugar que a gente tem é a família, a gente passa a agir como a família sempre age e não está vendo se a gente realmente sente daquela forma, se para nós aquilo é uma verdade ou não. É inevitável quando a gente está buscando uma vida no campo a gente mexer com as questões de origem, com as questões de identidade e com as questões de o quanto nós estamos no controle das escolhas ou não. e com as questões de o quanto nós estamos